Passaia, veja só, o criminoso que é criminoso não tem o que fazer, eles inventam de tudo. Veja só um pente que vira faca. Já ouviu falar? Veja a imagem aí. Ao que tudo indica, a primeira foto ali de cima é um pente de cabelo normal, só que é uma arma, viu, utilizada pelos marginais. Veja bem que ali é uma faca também, isso dentro de um presídio, né, é usado aí como uma arma potente, né.